E agora, 12h17, Leti, faz a propaganda aí do Esfira Mania, me diz. Pra você que quer ganhar um combo aqui no programa agora, é só ligar pra gente que a gente tá sorteando o combo de 15 esfias mais um pet de 1,5 litro. Também quem quer pedir do nosso delivery ou então visitar nossas unidades, é só conferir lá com a gente. Vai conferir lá com a gente, lembrando que tem esfirra, tem sanduíche, tem pizza, tem pastel, de todos os sabores. Quem vai até o Esfira Mania sabe que pode encomendar, inclusive, o recheio personalizado. Diz lá como é que tu quer que o pessoal da Letícia faz o milagre lá, né, Letícia? O que você quiser, eles vão estar lá dispostas a colocar. Daqui a pouquinho a gente volta com ela já fazendo o sorteio. Você que tá ligando pra cá, 3307-3950, não diga alô, diga Esfira Mania, melhor de Manaus. Certo. É isso? Daqui a pouco eu volto aqui contigo. Olha só, gente, toda última quinta-feira do mês tem o quê? Baú do Rock! E eles vão ter os roteiros hoje pra poder vir aqui com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo, Marcinho. O que vai ter hoje lá? Oi, pessoal. Bem, hoje é um dia muito especial, né? Hoje vai ser o Baú do Rock, o especial A Voz do Brasil, com a banda Oficial 80, representada pelo Alisson aqui, né? E o Luzo Neto fazendo Cazuza e Barão Vermelho. E também o Ângelo Esperança fazendo Legião Urbana. E aí, Ângela? Tudo bem? Tudo bom. É, ele é o Luzo, o Ângelo, o Ângelo, está só escutando a gente aí. Ah, o Ângelo está só escutando? E quem é o que está ali, gente? O Luzo Neto. Esse é o Luzo? Não, o Luzo sou eu. E você é quem? Ah, o Fernando, ele apresenta os dois. O Fernando é esquecido? Não, a gente fala do Fernando também. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Luzo? E aí, tudo bom? Todo mundo aqui pra poder cantar hoje lá, né? Isso. Que horas começam? Hoje, a partir das 19 horas, que é o happy hour, né? E até 21 horas frio, pessoal. E em diante, o DJ Fernando Araújo e Cybernet. E o Bano Oficial 80 está levando o Cazuza, o Bano Vermelho e também o Legião Urbana, né? Com o Luzo Neto e o Ângelo Esperança. Tem VT hoje? Cadê o VTzinho? Tem VT hoje? O Ivan está tirando demais. O Ivan hoje está descontrolado. O Ivan está descontrolado hoje. Estou descontrolando. Olha, você que tem do outro lado pode mandar sua foto agora pra poder ganhar pares de pulseirinhas de ingresso lá pro Baú do Rock hoje. Roda o VT. Dia 25 de julho, tem mais uma edição do Baú do Rock no Porão do Alemão. E dessa vez com o Rock Brazuca. A voz do Brasil, com o Bano Oficial 80. Especial Cazuza e Barão Vermelho com o Luzo Neto. E especial Legião Urbana com o Ângelo Esperança. Comandando a pista, tem os DJs Fernando Araújo e Cybernet. Sorteio de vouchers do Nobre do Suíte Manaus e do Espaço Andréia Brandão. A voz do Brasil, com especial Barão Vermelho e Cazuza com o Luzo Neto. E Legião Urbana com o Ângelo Esperança. Dia 25 de julho, no Porão do Alemão. Informações 3239 2976. Apoio, Nobre de Suíte Manaus. Espaço Andréia Brandão. Está ótimo, 12 horas e 20. Pode usar o mesmo dado para pisar, não tem problema não. Vamos para o intervalo com música e você continua mandando foto e a gente vai ficar aqui curtindo a música. E a gente vai ficar aqui curtindo a música, tá gente? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Vai, canta aí. Ideologia é pra viver. Ideologia é pra viver. Eu quero pra viver. Canta melhor, como é que tu canta vai. Eu quero uma pra viver. Continua, continua. Ideologia é pra viver.